Essa é uma tela musqueteira de corrente que vocês podem ver, deita por dentro de uma janela de blindex, porque tem grade. Isso aqui, ela é fácil a remoção, vocês podem ver que as duas saem, tá vendo? Ela carrega trilho embaixo e trilho em cima. Aqui é a janela de quatro folhas, que pode abrir e fechar. Você simplesmente encaixa, tá vendo como que é a prática de encaixar, encaixa a outra. Aí, uma corre para a direita e outra corre para a esquerda. Aí, ela vê, ela tem uma escovinha de gradação aqui. A moldura é de alumínio, vocês podem ver. Isso, quem faz é a tela jacuri, o telefone é 319-8772-3364. Estamos em Sete-Pagoma, fazendo Belo Horizonte, Baldequina e região. Vocês podem ver, tá vendo? Até a prática, elas correm, tá vendo? As duas correm. E, fácil a remoção, puxador flexível e tela fibra de vidro. Coz de alumínio. Tendo a jacuri.